Moleques que tomavam enquadro e até levavam tapa na revista Hoje são fotos em quadro e capa da revista Rap chapa na pista, não tapa sua vista Dentre os melhores, veja meus chapas na lista Não temos papas na língua Quem quer o mal pro outro, quer o mal pra si Quem não enxerga o outro, não enxerga a si E se você não consegue, se sente bem com a vitória do outro O problema não está no outro, está em ti De nada adianta ler o evangelho Se não puder ler Deus no olhar de uma mãe, de um filho Ou de um irmão mais velho E de nada adianta ficar de joelho Se você quer ver um milagre, então se olha no espelho É que o meu dom tá na veia, tá na veia, tá na veia É que o meu dom tá na veia, tá na veia, tá na veia Eu não vim pra agradar, nem falar o que você quer Sempre vão criticar, não importa o que eu fizer Meus parceiros sabem bem quem eu sou, bem quem eu sou Eu sei muito bem pra onde eu vou, bem pra onde eu vou Então diga pra...